O canal O Azulejista é vinculado ao Facebook, a fanpage do Azulejista no Facebook e nós temos dois grupos de construção lá, Azulejistas do Brasil e Pedreiros do Brasil. No canal Azulejista, pessoal, nós vamos postar vídeos de azulejistas brasileiros top de linha com técnicas sensacionais. Então fica de olho no vídeo, a descrição desse profissional está aqui embaixo, na descrição tem todos os dados desse profissional. E aí galera, vamos lá, mais uma pedra aí, já está passada a massa aqui na pedra e na parede também. Então já vamos para a terceira pedra aí, aí está ali o Zé Henrique ali, ajeitando ali o calço para apoiar. E vamos lá, mais uma pedra. A pedra tem que pegar com jeitinho. A pedra tem que pegar com jeitinho. 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 Ali, ali... O porão está... Vamos levantar a pedra agora. Vamos morrer. Você está certo aí. Vai. Segura mais em cima. Já, já, já. Aí. Pode para descer, mamãe? Pode. Pode. Então, Ize, deixa eu tirar a mão aqui. Aí, vai, que encosta. Isso. Aí, Ize, só empurra lá em cima, Ize. Aí, deixa eu arrumar aqui. Empurra, Ize. Ize. Aí, Ize, agora vai lá. Ajeita lá. Aí, Ize, agora vai lá. Ajeita 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 lá. Agora, Ize, vai. Está macaqueando ela aqui. Para não baixar. Ajeita lá. 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 Viram aí, pessoal? Nosso grupo Azulejistas do Brasil tem centenas de grandes profissionais como esse, com técnicas muito boas para que você possa aprender cada vez mais a arte do acabamento. E todas as semanas nós vamos trazer novos vídeos de novos profissionais mostrando as suas técnicas para agregar conhecimento aqui no canal Azulejista também. Se você é azulejista ou pedreiro e quer fazer parte dos grupos Azulejistas do Brasil e Pedreiros do Brasil, aqui na descrição, embaixo, está o link dos nossos grupos do Facebook para você fazer parte. Entra aí e se inscreve. Beleza, galera? Mais uma vez, curta, compartilhe os vídeos, deixe seus comentários, novos comentários, torna uma nova matéria. Valeu, galera. Abraço. Fui! Fui! Obrigado.